Hoje pela manhã, comemoração dos 30 anos do mercado comum da região sul e o presidente Jair Bolsonaro falou para os demais líderes dos países que formam o bloco, não? Isso, Jair. Foi até uma participação, podemos dizer, um pouco rápida do presidente, onde ele lamentou as vidas perdidas por causa da pandemia da Covid-19 e ainda falou da necessidade de recuperar as relações comerciais para melhorar o ambiente de negócios entre os parceiros do bloco. A gente lembra, o pessoal de casa, que o país faz parte do tratado desde a criação em 1991. E quem vai trazer, então, um apanhado dessa, podemos dizer, dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro é o repórter Pedro Teixeira. Oi, Pedro. Bom dia. Tudo bem, Cássio. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e também do ministro das Selações Exteriores, Ernesto Araújo, hoje o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia que comemora os 30 anos da assinatura do Tratado de Assunção, que instituiu a criação do Mercosul. No começo da sua fala, o presidente se solidarizou com as vítimas e famílias das vítimas da Covid-19 e, depois disso, dedicou boa parte do discurso dele às questões econômicas do bloco. Ele disse que o bloco precisa recuperar o fluxo comercial entre os membros. Também defendeu a agenda de tarifa externa comum, que é um ponto bastante tocado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Cobrou uma maior participação do bloco na economia mundial e pediu cooperação entre os membros por uma agenda moderna e ressaltou que as posições políticas de cada país precisam ser respeitadas. Quem preside esta cerimônia desta sexta-feira é o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que adotou uma postura bastante parecida com a do presidente Jair Bolsonaro. Diz que o bloco precisa rever algumas posições para participar melhor da economia mundial e gerar empregos. Afinal de contas, todos os países do bloco acabaram sofrendo por conta da pandemia do novo coronavírus, estão com dificuldades e precisam adotar posturas para recuperar os empregos bastante afetados por conta da pandemia. É importante ressaltar que o bloco reúne mais de 300 milhões de habitantes, ou seja, é um bloco econômico bastante forte e, por isso, ambos os líderes defenderam uma nova postura para a retomada econômica neste momento tão difícil. Vamos aproveitar para ouvir um trechinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro nesta cerimônia que aconteceu nesta sexta-feira, cerimônia do Mercosul. Defendemos a modernização do bloco, com a atualização da tarifa externa comum como parte central do processo de recuperação de nosso dinamismo. Por esse motivo, o Brasil gostaria de destacar a importância da reunião extraordinária que nossos ministros vão realizar em abril para tomar decisões sobre a agenda e modalidades das negociações externas do Mercosul e em matéria de revisão da tarifa externa comum, como proposto pelo Brasil. Também consideramos que há amplo espaço para aprofundar a integração regional a partir da redução de barreiras não tarifárias e da incorporação de setores ainda à margem do comércio intra-bloco.